Olha lá, o lixo que não tá aqui. Pai, olha o galdo do lixo. Não é ele. Não é o que é. Acho que é teu eu vou andar. É, o teu tem que ir, o teu tem que ir. Vamos dar culpa. Essa verde pode rodar também? Hã? A verde pode rodar também? Eu vou andar com esses meia-roda. Sai, Bruno. Sai louco. Quero ver. Não usa mais esse, então. É o que funciona, não é esse aqui. Tchau. 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 Obrigado.